Música Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Daisy, o Atari e o jogo Lego Senhor dos Anéis Vamos hoje começar aqui uma série na série de projetos de ferreiro Os projetos de ferreiro, gaguejei aqui, são essas cartinhas, eles servem para a gente construir objetos Eles estão espalhados pelo mundo livre, tem vários espalhados pelo mundo livre Tem um aqui, tem outro aqui Mas hoje eu vou mostrar o que fica em uma das fases, no caso aqui, ataque de warg A gente vai pegar esse projeto de ferreiro, que vai servir para a gente fazer uma luva de mitril Que por sua vez vai servir para a gente conseguir o Red Brick vezes 2 Eu vou explicar isso aí no decorrer dos próximos vídeos, beleza? Mas hoje eu vou mostrar aí como pegar o projeto de ferreiro, ataque de warg E como é que a gente faz aí a luva de mitril Muitos nomes Fiquei um pouco agora atrapalhado aqui Bom, nessa fase, para pegar esse projeto você vai precisar do Legolas e também do Berserker Se você não tem o Berserker, dá uma olhada nos vídeos aí do Daisy do Atari Que tem mostrando como desbloqueá-lo, valeu? Vamos lá Beleza, é aqui nessa parte Vamos andar aqui para o lado direito da fase Até chegar nessas prantinhas aqui, ó Beleza? Agora a gente vai botar aqui o personagem do Berserker E vamos usar ele aqui para quebrar essas pedras Quebra aqui, quebra aqui Aí a gente vai usar o personagem do Sun Cadê o Sun? Para cultivar essa plantinha aqui E ela vai fazer um cipó que vai lá para baixo Troca para o personagem do Legolas Vamos usar o cipózão aqui Para descer E acertar esses álvaros aqui Beleza? Feito isso Ai, quase que eu caí Vamos vir Se esgueirando aqui Até pegar O projeto de ferreiro, beleza? Tá Agora a gente vai aqui sair para a Terra-média Eu vou ensinar vocês agora como é que faz para Para forjar essa peça Vamos lá Não esquece de salvar isso aí Para não invalidar aí o seu progresso Beleza? Vamos pular aqui para ver se ele mostra qual é o projeto que eu consegui Ali, ó Planos desbloqueados Luvas de Mitril Beleza Por eu ter desbloqueado um projeto de ferreiro Que no jogo é chamado de planos ali Eu consegui também um bloco de Mitril Esse bloco de Mitril vai ser útil Certo? Agora que a gente voltou aqui para o mundo livre Vamos encontrar aqui a cidade de Bri Aonde mora o ferreiro Fica... Aqui? Não, é mais para cá Aqui Aí a gente pode viajar para cá E esse ícone aqui indica o ferreiro Beleza? Vamos fazer uma viagem rápida aqui Certo Vamos procurar o ferreiro aqui Ferreirinho Ferreirinho Aqui, aqui é a casa do ferreiro Tá aqui Beleza Nesse canto aqui Ficam os projetos que você já desbloqueou No caso aqui eu tenho quantos? Eu tenho só um Não, eu tenho um aqui que eu peguei acidentalmente A touca de Mitril Mas tá certo O que me interessa aqui são as luvas de Mitril A gente seleciona O plano Vamos doar aí as Pedras de Mitril Necessárias para fazer o projeto No caso ali foram quatro, né? O ferreiro vai estudar a planta E a gente dá uma força para ele aqui Dando um calor no No fole aqui Tá lá Luvas de Mitril Mais um Objeto que fica ali no seu No seu baú do tesouro, né? Agora se eu acessar aqui, ó Tesouro Vamos procurar pelas luvas aqui É uma bagunça isso aqui Caramba Aqui, luvas de Mitril Tadam Com certeza elas me conferem aí Um poder a mais, né? Deixa eu dar um murro no sangue aqui Para ver Eu vou usar no Aragorn Que ele já tem essa armadura aqui, ó Vai ficar irado agora Com essa luva de Mitril Infelizmente Ó No Hobbit ali Ele mostra o... Como é que se diz? Ele mostra ali Quais são as aplicações Dos objetos que você criou Nesse aqui ele ainda não mostra Porque é um jogo mais antigo Mas com certeza A luva de Mitril Deixa você mais forte Na hora de socar, né? Será que eu consigo quebrar Um cadeado desse, por exemplo? Aí, já não consigo Tá vendo? Então é difícil saber, né? Quais são as... Qual a extensão do poder aí Do objeto que você cria Então, no caso É bem legal aí Luva de Mitril Está criado E você já sabe Aí Aonde encontrar o projeto Bom No próximo vídeo Eu vou mostrar aí O Red Brick De Studs vezes 2 De peças vezes 2 De dinheiro vezes 2 Multiplicador de dinheiro Por 2 Como você quiser chamar É... E pra isso Eu vou precisar Dessa luva de Mitril Por isso que eu peguei ela Agora, certo? Mas isso aí É no próximo vídeo Então fica ligado aí Que eu vou mostrar Pra que mais ela serve No próximo vídeo Desde o Atari Valeu, rapaziada Você que já é inscrito Muito obrigado pelos comentários Pelos compartilhamentos E por tudo mais Muito obrigado De coração mesmo Se você está aqui Pela primeira vez Dá uma olhada No Desde o Atari O maior canal O maior conteúdo De jogos Lego Do YouTube Está lá no Desde o Atari Quase 2 mil vídeos Pra você se divertir Aí descobrindo Cada detalhe Do seu jogo favorito De Lego Valeu, rapaziada Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau